Nós nos motivamos pela dor e pelo amor Quantas vezes eu saí de onde eu estava Porque eu queria provar pra alguém que eu conseguia Extremamente positivo E se você seguir em frente Agora E decidir uma nova vida a partir de agora O que você deixa de ganhar O que você está ganhando agora Qual é o ganho secundário Que você está ganhando Um carinho de alguém Alguém que paga as suas contas Porque tem pena de você Faz sentido? Porque se você seguir em frente Você perde isso E muitas pessoas não querem Mas também não estão enxergando O ganho secundário De permanecer onde estão Mas abrem a boca pra reclamar da vida Pra reclamar disso Daquilo, daquele outro Que não funcionou Que não deu certo É lindo Quando as máscaras caem E compreendemos o que é a vida E se você seguir em frente agora E parar de dar desculpas para o teu fracasso Historinhas para o que Você está nesse momento O que você ganha O que você constrói O que você ganha Seguindo em frente A partir de agora Sente ali Visualiza ali Visualiza essa vida nova E agora Soma Perdas e ganhos O que você perdeu É melhor Do que você vai ganhar É melhor mendigar E receber migalhas de amor De um pão De um carinho De alguém que tem pena de você Como foi comigo Ou conquistar o mundo Ou conquistar a tua independência Conquistar o emprego dos sonhos Ser uma grande mulher Um grande homem Tem uma coisa dentro de mim Que é muito interessante Eu nunca quis ser Eu nunca quis casar com um homem rico Eu sempre quis ser a esposa rica E isso sempre me motivou muito Nas perdas e ganhas Eu quero ficar aqui Dependendo de pensão Para comer no final do mês Ou eu quero me tornar Aquilo que vibra dentro de mim Qual é? O que te faz levantar? Porque quando temos consciência disso A mente trabalha 24 horas Produzindo energia Para que aquele ganho Se torne realidade E é esse pensamento Que eu quero com que você saia daqui O que me impede De chegar onde eu quero chegar E se eu seguir em frente E nada mais me impedir O que eu ganho? Porque isso vai te levar No topo da montanha E isso vai te levar A conquistar os teus sonhos Porque você vai perceber claramente Se eu ficar aqui Eu tenho isso Se eu romper essa barreira E chegar aqui Eu tenho isso E o exercício faz com que A mente te ajude Porque ela consegue ver Os dois cenários E ela Ela trabalha Produzindo energia 24 horas Para estar Sintonizando Atos Eventos Acontecimentos Pessoas Que possam Realizar O nosso sonho Essa é a função dela Essa é a função da mente Ela trabalha 24 horas Para te destruir Porque ela entende Que é teu desejo Ela não sabe O que é escassez Ela não sabe O que é assalto Ela não sabe O que é doença O que é câncer O que é morte Ela te dá O que predominantemente Você vibra Fala Reclama Angustia Todos os dias Ela diz Yes Eu entendi Se você pensa Tanto nisso Eu vou te dar Mais disso Porque isso deve ser Incrível Porque você pensa Isso o tempo todo A função dela é essa A função dela não é dizer Mas como assim Isso é ruim para você Ela não pensa Ela executa A função dela é executar O que conscientemente você desejar Executa 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 O poder é teu É você que tem o poder E a consciência Ele te deu livre-arbítrio Ele te deu consciência Para você compreender O que é certo e errado E assim ele é justo Com oito bilhões de pessoas Na face da terra Ele não vai interferir Na vida de ninguém Porque você tem livre-arbítrio Ele não pode Não tem autorização Nem ele Nem os teus mentores Nem os espíritos Os santos Que você acredita Porque eles também têm leis Mundo espiritual Também tem leis Eles estão todos aqui Para nos auxiliar Desde que você peça ajuda Ele não pode Interferir na tua vida Ele não pode Ninguém pode É lindo, né? Então Diante de tudo isso Que você decide agora Tudo funciona Através da tua escolha Você tem direito a tudo Você pode tudo Tudo já existe Esperando você escolher Qual a realidade Que você quer experienciar agora E quando você escolhe É o teu desejo É a tua meta É o teu sonho É a tua intenção E o universo Começa a criar A possibilidade Daquilo se tornar real Por que que às vezes Não se torna real? Porque você Você destruiu O teu sonho Você destruiu O teu sonho Quando você sentiu Dúvida Angústia Quando você julgou O outro Você tá aqui Eu quero um carro Eu amo meu carro Meu carro é lindo Ok? Um carro Metáfora Eu estou curado Ok? A cura E aí Você ficou Não porque eu odeio essa pessoa Porque essa pessoa Tem que se dar mal Porque não sei o que Também é um desejo E o universo falou Ah! É se dar mal Agora eu entendi E aí Você passa A atrair um novo sonho Que é se dar mal Não existe uma forma De julgar as pessoas Uma forma de reclamar Uma forma de criar Os nossos sonhos É a mesma Que caia nesse momento Milhões de fichas Não sei se você compreendeu O que eu falei Que lindo, né? De novo Tudo muito perfeito Sincronicamente perfeito E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.